e aí meus meus veículos vim aqui meu bebezinho aqui eu montei também do zero compensar essa carro seria recente tava bolando no lixo praticamente não montei comprei um fusca vai tirei o chassi montei agora tá ali o bugel adquiri agora também tá engordando aí botar no motorzinho já vem com motor de moto eu vou modificar mas eu arranquei para melhorar a adaptação ali a minha minha perfuratrizinha do mini posca também perfuro mini posca sou engordente eu sou agricultor eu sou mecânico eu só tem que mexer com tudo eu gosto de sítio também de terra de gado essas coisas eu nasci dentro de propriedade meu pai é agricultor então também exerço função de agricultor e aqui é minha garagem aqui meu filho eu faço meus engordos meus biquinhos e aqui tem outra uma casa em casa é um sobre meu é ele podia fazer o que quisesse com ela que eu vou estudar aqui fazer qualquer coisa com ela e aqui é meu sogra que vai Apeu o topo e vai.